O Deus Menino Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão O Menino chora, chora Chora com muita razão Fizeram-lhe a cama cura Tenho os pés e índios no chão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Não chureis, ó meu lindo Não chureis, ó meu amor As lágrimas que chorais Cortam vossa, mãe de dor Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Os filhos de homens furosos Nascem em berço doiado Somos meu lindo Lá junto do Rio Jordão Nessa estravi Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Encontrei Nossa Senhora Lá junto do Rio Jordão Obrigado.